Muitíssimo boa tarde pra vocês. Hoje é sábado 2 de junho. Começou o mês das festas juninas. São João, São Pedro e muito mais. Um mês de festa e decisões também para o nosso futebol. Exatamente. Eita, coisa boa. Mês de junho. Boa tarde, galera. Alô, você. Alô, Brasil. E no futebol, a festa já começa amanhã. Confiança e Atlético do Acre. Jogo dos líderes. E o Dragão precisa do apoio da torcida pra subir ao primeiro lugar do grupo. É verdade. Olha, a promoção continua, viu? Dois ingressos por apenas 30 reais. Não tem mais greve. O jogo já é domingo, então chegou a hora de bater o recorde de público na Série C do Brasileirão. Eita, quero ver casa cheia também amanhã em Itabaiana. O tricolor de técnico novo vai encarar o Campinense da Paraíba. E todos os ingressos já foram vendidos. Muito bem. Vai lotar ali 4 mil torcedores. E hoje tem de pão, viu? Daqui a pouco, 3h30 da tarde, a bola vai rolar pra o Sergipe e Brasiliense, lá no Distrito Federal. E também você confere na CBN Aracaju 90.5 FM, que vai mostrar ao vivo também pelo Facebook, né, isso? Exatamente. Jogo em Brasília. E você acompanha na CBN Aracaju. E hoje, aqui, tem música no Atalá Esporte. Uma reportagem especial com um jovem que queria ser jogador de futebol. E virou o quê, Rafaela? Virou cantor. Bom pro futebol e pra música, eu acho. Quer ver a sua história aqui no Atalá Esporte? Como é que faz, Rafinha? Então, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Você pode mandar sua mensagem, sua história, aqui no nosso Instagram, que é o arroba Atalá Esporte, ou no nosso Facebook, Atalá Esporte Oficial. Falando em Facebook, vocês sabem que sempre podem participar, interagir com a gente. E olha só, até o Raimundo Macedo tava lá, teve até a gente tietando o Raimundo Macedo, o pequeno Felipe, torcedor do Sergipe, aqui, ali no estádio. Tá vendo, Raimundo? Muito bom, né? E pode entrar em contato pelo Zap também, né, Fábio? Exatamente, aqui no Zap Zap do Esporte, 996376661. Anota aí, 996376661. Tá aí, eu já antecipei Raimundo Macedo, mas todo mundo sabe que Raimundo tá sempre aqui, a nossa cadeira cativa. Exatamente. Não é isso? Então, Raimundo Macedo, sempre nosso convidado, sempre participando aqui com a gente. E hoje também, Ayrton Lima, que também tá quase cadeira cativa aqui no Atalá Esporte, né, Ayrton? A Marieta lá, Esporte. Muito bom. Raimundo, boa tarde. Boa tarde. Hoje tem emoção, né, ter mais um jogo, mata-mata, começando para os sergipanos. O Sergipe, em Ceilândia, jogando contra a Brasiliense. Tomara, né, que os bons ventos possam soprar lá no Distrito Federal, da tranquilidade, porque é o que nós precisamos de respirar, é a tranquilidade. E o Sergipe possa conquistar um grande resultado nesse desafio. Primeiro mata-mata, primeiro jogo lá, em Ceilândia. Segundo jogo, no próximo sábado, aqui em Aracaju. É verdade, promete. Mas antes da gente começar aí o debate sobre o nosso futebol, vamos ver como é que foi o Confiança e Santa Cruz na sétima rodada da Série C. Arena Batistão, segunda noite, a torcida deu um show, mas o time, mais uma vez, não conseguiu a vitória. Solta aí. De novo, a torcida do Confiança deu show. Noite de segunda-feira, em plena crise dos transportes, e olha só a festa azulina. Foram 8 mil pessoas na Arena Batistão. Em campo, a vitória daria a liderança da Série C, e a torcida sentiu gostinho quando o artilheiro Léo Ceará pegou o rebote e estufou a rede do lado da galera. Vantagem que acabou 20 minutos depois com Robinho, ex-jogador proletário. A bola desviou em Gabriel e, mais uma vez, o dragão não conseguiu vencer dentro de casa. Dessa vez, aquela forte pressão no final não surtiu o efeito desejado. Confiança e Santa Cruz, 1-1. Tá aí o jogo, e vamos ver como é que ficou aí a classificação do Grupo A, solta no telão aqui. Vamos lá. Confiança tá só com um ponto de diferença aí, né, doutor? O jogo de amanhã, por isso que é muito importante. Atlético do Acre, líder com 15 pontos, o Confiança tem 14, poderia ter chegado à liderança, mas vai ser amanhã. Esperamos. ABC, 11 pontos, e completando aí o G4, o grupo dos quatro que se classificam para o mata-mata, o Botafogo da Paraíba com 10. O Santa Cruz também tem 10, tá aí colado, e o Juazeirense da Bahia com 9 pontos. Passa aí a tela pra gente conferir os quatro últimos colocados. Salgueiro de Pernambuco, 8 pontos, e aí equilíbrio total na luta contra o rebaixamento. O Remo tem 7, o Náutico de Pernambuco tem 7, e o Globo do Rio Grande do Norte também tem 7. Raimundo Macedo, Confiança, deixou escapar a liderança, e a tabela mostra um equilíbrio muito grande. A verdade é que o Confiança tem realizado grandes partidas fora de casa. Eu não sei, eu gostaria de ter essa explicação, e a torcida evidentemente também, porque é que ocorre se os jogadores se sentem pressionados, quando jogam na Arena Batistão, porque o Confiança já teve chance de ganhar exatamente outros adversários. Com o Santa Cruz na última segunda-feira, Confiança teve a chance de ampliar, fazer 2, 3 gols, acabou se acomodando com o resultado. Com isso, chamou o Santa Cruz para o seu campo, e tomou o gol do empate. Por pouco, não perde o jogo. O Luizinho precisa colocar na mente dos jogadores que a casa do Confiança é o Batistão. O Confiança sempre se deu bem jogando em casa, mas agora, nessa temporada, não tem realizado grandes jogos atuando na Arena. Eu gostaria de ter essa resposta. É verdade. Ayrton, foram 4 jogos fora de casa, fora de casa só perdeu um, e foram 3 jogos dentro de casa, e dentro de casa só ganhou um, as outras duas empatou. O que está faltando para o Confiança ganhar dentro de casa? Olha, Rafa, tem algumas coisas de futebol que é a modinha, a modinha do jogo reativo, de propor jogo. O Confiança se sente mais à vontade no jogo reativo, ou seja, jogando fora de casa, quando o adversário tem que propor o jogo. Aqui na Arena Batistão, o jogo contra o Salgueiro venceu, mas um adversário muito abaixo. O Santa Cruz fica aí no meio termo. Não é nem um Salgueiro, nem um ABC, mas o Confiança fez um jogo abaixo do esperado, tecnicamente falando, os jogadores não estavam numa noite muito inspirada. Acredito que, quando começar a vencer um jogo grande, como esse, que é o jogo de amanhã, a confiança do time vai voltar e o Confiança vai embalar. Antigamente a gente sofria, né? O Confiança empata em casa e perde fora. Agora está ganhando fora, pelo menos, né? Mas eu tenho certeza absoluta que vai fazer um grande jogo contra esse Atlético do Acre, que é o time que está surpreendendo, que a gente está muito curioso de ver de perto, né? Porque vem fazendo uma grande campanha em casa, fora deixa a desejar. Ayrton, a gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas é o jogo onde o Confiança pode recuperar aí a liderança. E é chamado também do jogo dos seis pontos. Explica para o telespectador por que isso. Não, com certeza, né? O jogo do líder contra o vice-líder, você pega um adversário direto, deixa o adversário que está aí, junto com você, pelo mesmo objetivo, sem pontuar e ainda pontua. E só falando sobre o jogo da segunda-feira, não sei se em meio à greve de combustíveis, mas faltou gás ou Confiança, né? Principalmente no segundo tempo. Não foi uma atuação que determinou o empate do Confiança, faltou mesmo o fôlego, o rapaziada, faltou perna. Tiago Silvio que vinha entrando sempre no segundo tempo. O gás estava preso lá na paralisação. Agora, o que não faltou gás foi a torcida do Confiança, que mesmo em três jogos, só tendo vencido o primeiro, em nenhum momento vaiou, sempre aplaudiu, tanto no início quanto quando terminou o jogo. Então, olha, a torcida do Confiança de parabéns. Isso é tão importante para o time, né? Sensacional. Não só comparecendo, mas fazendo mesmo a diferença. É isso mesmo. Agora vamos de Série D? O Sergipe joga a primeira partida do mata-mata fora de casa, porque foi o primeiro lugar na fase de grupos, né? Exatamente. Classificação em primeiro, que foi conquistada com uma goleada lá em Arapiraca e com o fim do jejum dos atacantes do Japão. Roda aí. O time da casa não deu mole e abriu o placar com o Kaique. A reação começou com o zagueiro artilheiro Cláudio Baiano, terceiro gol dele no Brasileiro. O outro zagueiro, Everton Luiz, foi lá e fez o gol da virada. Ainda no primeiro tempo, jogada de Marquinhos do Sul e golaço de William Paulista. Primeiro gol de atacante em seis jogos na Série D. No segundo tempo, belo passe de Natan para Marquinhos do Sul e virou goleada, 4 a 1. De pênalti, André Beleza fez o último gol do Asa no Campeonato Brasileiro. Sergipe 4 a 2 e o primeiro lugar garantido. Tá aí, grande vitória, Sergipe, bem demais. E antes da gente conversar aqui com os nossos convidados sobre o Sergipe, vamos mostrar que o adversário de hoje tem simplesmente um zagueiro campeão do mundo. Olha aí, pode colocar aí as imagens. É Lúcio, esse aí que vai chutar a bola na trave, zagueiro, pentacampeão com a seleção brasileira. Além dele, o time de Brasília também tem outros jogadores conhecidos. O primeiro gol aí da vitória contra o Dom Bosco do Mato Grosso foi de Reinaldo, ex-atacante do Flamengo, camisa 9. Ou seja, a defesa do Sergipe tem que se preocupar com essa equipe, que joga em casa, não vai ser na arena. E aí, o segundo gol do Moraes, ex-jogador do Vasco, do Marcelo, do Alain, do Bruno Stênio. O Vasco que tá mal, mas o Moraes tá bem aí no Brasiliense. E o Sergipe precisa se preocupar, né, Raimundo Macedo? Eu vi vídeo do Brasiliense e ele tem uma bola parada muito perigosa. Sergipe precisa treinar mais a questão da bola parada. Tomou dois gols de bola parada lá no estádio em Jacuípe, dois gols de cabeça no Baixinho. Tomou um gol de cabeça no início do jogo contra o As de Arapiraca. E o Sergipe precisa melhorar esse posicionamento da zaga. O ataque desencantou, né, conseguiu marcar gols. Agora, é um jogo difícil, mata-mata, não tem nada fácil. E aí, Tom Lima, o que esperar desse jogo? A gente sabe que vai ser um jogo difícil e no mata-mata não dá muito pra errar, né? A categoria tem demais. A gente tem que ver como esses caras estão de perna. Raimundo falou que eles são ótimos na bola parada e o Sergipe não vem se defendendo bem na bola parada. Por outro lado, o Sergipe venceu dois dos três jogos fora de casa. Eu acredito demais no bom resultado do Sergipe para decidir em casa na próxima semana. Tá aí. E o Itabaiana, hein? Vamos falar dele agora, porque ainda com o técnico Washington, o Serqueira, o Coração Valente, ele venceu o Santa Rita de Alagoas e garantiu vaga no mata-mata também. Solta aí. Saiu na frente com Giovanni de Peixinho. De falta, Jairo empatou para o Santa Rita de Alagoas. Gustavo levantou na área e o zagueirão Ramon Baiano fez o gol da vitória e da classificação tricolor. Itabaiana 2, Santa Rita 1. Itabaiana classificado, vai pegar o campinense no mata-mata e trocou de técnico. A gente está acostumado, o técnico perde e sai. E agora o técnico ganhou e saiu também. O Itabaiana classificou naturalmente, né? Como a gente costuma brincar. E aquele velho coletivo do vestiário derrubou o nosso querido Washington, Coração Valente. Futebol não é só nas quatro linhas. A gente sabe que um monte de coisas em volta influenciam. É uma pena, né? O Washington que veio aqui na CBN, abriu o coração, falou dos bastidores do Itabaiana. Vamos ficar na torcida para o novo treinador estrear com um grande resultado. A pena disso tudo mesmo, é o Itabaiana ter classificado em segundo. E mais na frente vai ter que inevitavelmente cruzar com o Sergipe. Ah, é verdade, né? Raimundo, Saldanha. É louco. Você conhece, né? Até agora eu não entendi e ninguém do Itabaiana explicou, nem o próprio treinador, as razões da sua saída. Agora virou moda, a pedido, a pedido de quem? Qual o relacionamento? Eu gostaria de saber se o Washington não tinha um bom relacionamento com os jogadores. Ele disse que não. Aquela coisa, nunca culpa minha, né? Eu ouvi a entrevista do Washington na CBN, exatamente, ele explicou todos os detalhes que tinha um grande relacionamento com os jogadores. Ele é tecnicamente fraco? Ninguém sabe qual foi a razão, qual o motivo do treinador ser dispensado. Ele conseguiu classificar as duras penas do Itabaiana para a segunda fase da competição da Série D do Campeonato Brasileiro, mas, quando terminou o jogo, ele recebeu um presente de grego, a sua demissão, lamentavelmente. Sobre Vinícius Saldanha, conheço bastante, bom treinador, time dele é arrumadinho, agora, ele tem pouca paciência. Por isso que é chamado de... É o louco, agora é um rapaz competente, tomara que ele dê certo no Itabaiana. Conhece ele no futebol como ninguém, estudioso, pesquisador, agora, ele tem pouca paciência. Aí, para ser mais claro, ele é pavio curto. Não pense que aquele cara, bam, 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 tudo bem, não. Se ele vê errado, ele fala. É o oposto do Washington, né? Exatamente. Teve outra coisa que me chamou a atenção, Raimundo, na entrevista do Washington na Rádio CBN, que ele falou, olha, nessa última semana, semana da classificação, eu trabalhei com 19 jogadores. É verdade. O restante estava no departamento médico, e a diretoria me cobrando de um desempenho melhor da equipe em campo. Mas como? Você não tem nem opções de escalar um banco, quanto mais escolher quem eu quero para colocar para jogar. Mas, nesse mundo do futebol, que você está acostumado, já estou também calejado, a diretoria nunca erra. Só quem erra é o treinador. É aquela coisa. Então, é muito mais fácil, né, Rafaela e Fábio, você mandar um treinador embora do que 25, 30 jogadores. Agora, que o elenco é reduzido, isso todos nós sabemos. E o próprio Washington, porque quando assumiu, também não chegou aí e disse, olha, com esse elenco não dá para começar o campeonato brasileiro, não dá? Você tem que mostrar logo. Mas ele pediu, ele pediu quatro respostas. Sim, ele pediu a quem? Mas não cobrou a impressão, eu não sabia. Mas, enfim, não teve como, não foi apoiado nessa decisão dele. A diretoria disse que não tinha condições de contratar, só trouxe um jogador que foi o Fabrício Lusa, que ele pediu. Então, assim, ele fez o que dava, classificou ali naturalmente com o que ele tinha. É, e ele, camisa 9, clássico que foi, né, Fabiano Tanque, Douglas, Paulinho Macaíba, também não teve muito gol de atacante no Itabaiana, não, viu? Se o Sergipe só fez gol na última rodada, no Itabaiana, eu nem lembro se teve gol de atacante, viu? Então, também tem isso, né? É porque no futebol, olha, eu não estou aqui afirmando nada. Eu apenas, pela experiência, não, eu apenas estou pesquisando. Rapidinho, o gol está acabando. Eu estou pesquisando. É porque tem determinados times que aparecem proprietários, jogadores que se acham donos do time. Talvez, talvez, tenha sido isso o grande problema que provocou a demissão de Washington. Ó, rapidinho, que o gol que está acabando. Lúcio, Reinaldo no Brasiliense, não dá para inscrever o Washington com a 9, não, do Itabana? Ah, com certeza seria melhor. Seria ótimo, seria ótimo. Bom, vamos para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com mais futebol, com música. Quero só mandar um abraço aqui para o Felipe V.S.V. Barros, que mandou um recadinho para a gente no Instagram, falando que o nosso programa é maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho. E eu quero mandar um alô aqui para a galera de Maruim, Vânia, Paula, Vaquerinho, todo mundo, família inteira ligado aqui no Atalá Esporte, que volta já, já.